E agora eu chamo a atenção de vocês para a ousadia dos bandidos. Acompanhem aqui comigo, presta bem atenção no vídeo que nós vamos exibir. Olha aí na tela do BG, um rapaz se aproxima de uma moto estacionada na avenida Desembargador Mainar, portanto uma via bastante movimentada. Olha lá, e veja só, ele tentando ali insistentemente destravar o veículo com chutes, mas não consegue, olha lá, olha para um lado, olha para o outro, querendo remover ali o veículo dali, e aí não consegue, depois de várias tentativas, olha lá, chutando o veículo alheio. E aí ele sai de cena depois, observe que ele traz um comparsa novamente, e depois insiste mais uma vez, olha a insistência do bandido, olha o espírito do marginal, insistiu tanto, conseguiu destravar o guidom e levou a moto. Aí as imagens flagraram aí a ação da dupla. Esse furto ocorreu pouco antes das nove horas da noite desta quarta-feira, e eu repito, na avenida Desembargador Mainar, no bairro Suíça, aqui em Aracaju. E aí quem tiver alguma informação, nós estamos exibindo aí a ação deste suspeito, junto com o comparsa, qualquer informação, qualquer pista que possa ajudar a identificar essa dupla, porque quem faz isso uma vez, vai fazer novamente. E aí como é que fica o trabalhador que suou para comprar o veículo, que trabalhou bastante, às vezes até está pagando financiamento ainda, como é que fica o trabalhador? Então, se você tiver alguma pista, entre em contato com a polícia pelo Disque 181, lembrando que a sua denúncia é anônima e a polícia protege a sua identidade.